Olá, todos os tarvianos! Aqui é Bruno System com mais um episódio da nossa série No Together, episódio número 26. Vou deixar uma playlist com todos os episódios dessa série, então vamos continuar a nossa aventura. Pra começar bem o vídeo, vamos pegar esse presentinho e torcer pra vir uma skin de luva. Olha só, não é que veio mesmo? Coisa boa que não é. Nesse vídeo eu quero testar a Willow contra o Geoclops. Como eu não jogo de Willow, será a primeira vez que eu vou tentar. E tem uma vantagem nisso. Essa é a parte boa. O Burn é bom contra as sombras. O que acontece quando você mata o Geoclops, ou melhor, você batalha com o Geoclops, sua sanidade vai baixando, que é uma beleza. Eu ia falar zero, mas se você controlar, não vai a zero. Se você não tiver umas receitas pra ir aumentando sua sanidade, o negócio não dá muito bom. Eu vou fazer uma aqui já pra melhorar um pouco minha sanidade. Eu tô com falta de teia, né? Deve ter aproveitado mais Abigail com isso, mas... Depois eu vou lá destruir uns ninhos. Perfeito. Em relação a rango... Não, eu como batata. Batata assada é uma coisa que alimenta e recupera a nossa vida. Nossa. Sabia que ela era tão rápida assim não na fogueira. Perfeito. Aqui o negócio tá bom. Rose Tomato. Ok. Temos aqui Cura. Então, eu não sei se eu terminei, mas... O Burn atrai as sombras. A minha sanidade vai pro brejo. E o Burn vai me ajudar bastante nisso. Eu só preciso me preparar pra ele. Eu tenho a carne que eu preciso já. Isso aqui eu vou transformar um porquinho ali e pego os itens pra fazer o rambete. Menos a madeira, né? Ou o graveto. Prontinho. Olha que maravilha. Luz. Eu vou precisar de menos porque ele tem luz lá. É a luz própria do laser. E o meu boss só tá assim porque eu estou usando o evento, tá pessoal? Estamos no Winter's Fist. Amanheceu finalmente. Tô pensando em levar um capacetezinho. Nossa, eu tô com um pack de dente. Eu nunca tive isso na minha vida. Um pack de dente. De dente de McTusk, é claro, né? Não outro tipo de dente. Não. Eu vou precisar disso pra matar o porquinho. Thermalstone tá aqui. Ouro. Ah, uma coisa muito importante, né? Claro. Cadê os Nightmare Fuel da vida? Eu tinha feito Nightmare Fuel com o Burnie? Cadê você? Ah, eu deixei pra cá. Cara. Pra que fazer... Não, não. Pra que fazer o que eu ia fazer se eu posso fazer uma arma Dark Sword? Entendeu? Dark Sword é vida. Eu não preciso da máquina. Eu já liberei essa espada. Dark Sword. Bruno, você ia perder a sanidade. Mas a intenção... É fazer com que o Burnie ataca o bicho. Não eu. Agora eu preciso de... Uma gema. Beleza. Já que tá tendo, vamos fazer dois revives. Porque... De seguro... A gente precisa. A gente precisa. É, o pessoal achou que eu ia falar outra coisa, né? Editado popular. Mas não disse, não. Bom. Tranquilo, né? Estamos bem. Mas já aproveitando... Vamos matar os bichos lá. Só faltou uma carne de monstro. Mas eu acho que o bichinho já morreu. Ó, nosso bífalo tá com 31% de domesticação. Isso é muito bom. 31%. Eu só estou meio sem tempo. Já descobri quem vai morrer. E dá licença aí. Ah, três porquinhos. Um pra você. Um pra você. E o outro pra você, amigo. Vem cá. Agora. A gente vai dar mais... Algumas carninhas. Só mais uma. Pera aí. Já fica com os seus aí também. Mais um. Beleza. Tem três, né? Agora é um pra cá. Não ataca. Só quando ele uivar. Porque assim você tem... Um monte de chance. É minha morte um pouquinho. Valeu. Vem cá, você. Temperatura tá controlada. Ai, sabia que ia pegar essa. Os mobs aqui no Don't Starve é só saber o padrão de ataque deles. Ó. Weevor. Desça-lhe porrada. E já era. E o último porquinho. Quatro carninhas pra porquinho. Transforma o bicho. E dá muito bom. O que tá aqui? Perdi o tempo. Não faz mal. Um, dois é seguro. Um, dois, três. Não é tão seguro. Ai. Errei o tempo. Eu vi que eu errei o tempo. Pera aí. Já vou usar meu revive. Calma. Tá cedo demais. Prontinho. Já temos nossos itens aqui. Que são as... Pele de porco. Sim. Tá cheio? Não, não. Só isso aí. Batata. Tomate. E também é o... Como é que tá estragando? Ah, eu vou ter que fazer essa limpa antes de batalha. O Bruno enrola demais pra batalhar. Não, gente. Calma aí. É o jogo. Se eu fizer só batalha, a minha base vai pro brejo. Então. A gente tem que controlar umas coisinhas. Bom, isso aqui eu não vou precisar no momento. Se eu vou precisar. Pera aí. Pode ser o contrário? Do contrário? Fechou. Vamos deixar os burnies. Preparadinho. Quando o burnie chegar a zero, pessoal. É só costurar, entendeu? Aí você consegue um burnie de novo, né? Não precisa ficar fazendo um monte de burnie. Martela vocês. Isso aqui eu vou deixar pra fazer casa de coelho. Pelo menos uma, né? Que eu prometi. Porque será o meu farm de manorzinho. De guano, pra ser mais exato. Pra eu poder fazer minhas plantaçõezinhas. Isso aqui já dá muito bom. O que mais que eu preciso? Deixa eu ver se eu tenho o que eu preciso. Cenoura. Pode juntar com isso aqui. Temos aqui o... Aspargos. E batata. Potato. Já aproveito isso aqui. A gente faz uma dragon fruit. E... Tá perdendo essa carne. Fazer uns pirogues. Vou aproveitar mesmo, só porque... Tem aqui. Caralho, é muito boa pra assar as coisas, hein? Eu gosto quando o personagem assa rápido, assim. Um ovo e... Tem bastante semente de milho, né? A gente desperdiça. Então, com a Willow, eu realmente irei matar pelo menos dois bosses, né? O Jorclops agora. Eu estou bem curioso. Se eu tivesse um pouquinho mais de teia... Porque a quantidade que eu tenho de teia é zero. Eu queria ter um pouquinho mais que isso. Eu conseguiria fazer uma karma ali pra eu dormir, pra recuperar a sanidade. Mas... Eu ia recuperar a sanidade só porque eu não gosto muito desse barulho. Não é por tanta necessidade, assim, não. Opa. Seitas ótimas. Tá, esse gelo aqui tá sobrando. Bora. Eu quero fazer só uma coisinha. Porque eu quero aproveitar o inverno. Deixa eu fazer uma coisa mais certinha. Bem. Eu quero colocar eles mais num quadradinho. Pra elas se complementarem. Quatro pra um. Eu vou colocar aqui aspargos. Batata. E... Qual que é o outro mesmo? E milho. E elas vão se complementar e vão ficar gigantes. Essa é uma das combinações do inverno. Então vai lá. Vou colocar milho. Sinceramente, eu acho que a ordem não altera. Aquela coisa, né? A ordem não altera o resultado. Eu acredito nisso. Pelo menos aqui. Batata. Ah, os barcos. Batata. Eu vou passar tudo isso aqui depois. Quando ficar grande. Fechou. Só preciso aguar um pouquinho. Relação de aguar aqui vai ser meio ruim. Porque eu tô sem. Ué. Ah, esse aqui tá melhorzinho. Gasta esse aqui. Eu acho que eu não vou precisar aguar muito não. Porque neva. Aí fica úmido. Segundo a minha teoria. Eu não vi ninguém dizendo isso, mas... A outra vez que eu deixei. Deu muito bom. Eu simplesmente quero só deixar aqui e ir embora. Mas tá bem seco. Derinjela. Milho. Cenoura. O nosso tomate tá estragando em sete dias. A gente vai precisar recuperar um pouco fazendo mais tomates. Tomate é essencial pra mim. Calma. Ai. Aquela parte. Eu preciso de combustível. Minha fogueira tá sendo difícil. A gente vai enfrentar o Gerclops sem sanidade. Viu, Gerclops? Você não vai acabar com a nossa sanidade. Eu acabei com a minha sanidade. Entendeu? Então não tem problema. Pode vir. Aqui vai ser pro pirogue. Se bem que isso aqui assado também é muito bom, né? Berinjela, tomate e batata assada são muito bons. Eles aumentam 20 de vida. E 25 de fome. Pra que eu quero outro legume? Eu acho muito mais fácil assar elas do que fazer outra coisa. Ah, Borne. Vai lá, Borne. Me estudei. Eu não vou ganhar sanidade, mas também não vou levar porrada. Perfeito. Só falta uma coisa. Eu acredito que eu não irei levar tanta porrada. Então eu vou fazer só dois capacetes. Fechou? O meu maior problema será o frio. Então a gente faz uma fogueirinha. Pra uma emergência. Bom, eu tenho bastante coisa aqui. É que eu tô com medo da Willow com o Gerclops. Coisa do inverno. Acho que vai dar bom. Perfeito. Vou aproveitar essas aqui. Eu lembro que tinha mais. Onde que tá as outras? Ah, tá. Eu fiz dois, né? Eu iria aproveitar pra... Pra fazer mais uma espada se precisasse. Esse bicho aqui. 250. Ixi, o meu bichinho tá morrendo. Eu tenho mais dois. Vá, amigo. Mata um aí. Que a hora da luta vai começar. Quer dizer, a minha luta, né? Essa aí é a luta sua. O bichinho tá com 300. Quanto que esse bicho tira? 50. É uma briga de 50. Um tira 50 de cá. O outro tira 50 de lá. E o meu bichinho ganhou. Ele não ganhou muito bem, não. Porque o negócio dele tá bem bravo. Meu bichinho morreu. Agora sim eu vou ter que enfrentar o bicho, né? Às vezes. Às vezes não. Chegou a zero. Costurei. Pronto. Chegou a 100% de novo. Que tranquilinho. Nossa. Ah, não, 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 não. Ele me ignorou. Tá fazendo um belo papel me ignorando, amigo. Fechou. Isso. Fogueira pronto. Não tem problema não. Aqui tem, ó. 100 de vida. São dois, né? Então, 180. É muita vida. Agora tem que achar o bichão. Vou entrar o bichão. Ah, o Jorclops ali. Ele foi lá nas casinhas dos porcos. Já foi e já destruiu tudo, né? É, meu amigo. Ai, meu Deus. Nossa Senhora. Pera, pera que tem. Tem, tem. Não tem problema não. Só será um problema o calor. Qual calor a gente faz isso aqui, ó? Beleza. Aqui é pro Bernie. Tá, tá um pouco pior do que eu imaginei, mas tranquilo, não. Ó, King Kane. Aqui, aqui. Ótimo. O bicho foi mexer com... Com o Jorclops mora dessa. Tão bom quanto não encaixa. Deixa, deixa eles brincar um pouco. Eu vou aqui, ó. Ganhar um pouco de calor. Ah, vem outro dente. Ai, tá pra minha base. Tá pra minha base. Vem, não vai pra minha base, não. Agora sou eu e você, amigo. Dá, dá seu ataque. Eu só preciso me esquivar. Se você tá brincando com o meu bichinho. Eu nem sei quem que eu tô atacando, né? Parece que tá... Caraca, isso é bom que eu tô sendo ignorado e eu matei a sombra. Meu Bernie morreu. Vamos pro próximo Bernie. Será que minha sanidade vai cair mesmo? Ah, tá uma lutinha bonitinha, viu? Cadê? Ataca. Só preciso de luz. Pinguim ali morreu. Olha só. Caraca, muito bom. Chamar o Elon mais vezes pra matar o Jorclops. É claro que essa luta aqui está sendo patrocinada por todo mundo, né? Eita. Adoro cura de comer. Porque você não perde tanto tempo. O Jorclops? Eu não lembrava que o Bernie lutava com o Jorclops também. E eu só tô frena aqui com os negócios. Cara, muito bom. Quem precisa de ajuda aí? Só chamar o Elon mesmo. Ah, Bruno, mas o Invern acaba com ela. Ah, não é tão ruim assim, não. O Bernie ajuda com os monstros da sanidade. E... E também com o Jorclops. Mas é claro que você pode pegar outro personagem e pegar um monte de cactos, né? Pra ir aumentando sua sanidade. Caraca, já? É assim tão bom mesmo? É que eu não lembrava que o Bernie atacava o boss. Eu achava que o Bernie só atacava o monstro da sombra. E os cachorros? Ele ataca os cachorros também? É assim. Ele só aparece realmente quando está... Com a sanidade baixa, ouviram, né? Ah lá, chegou o monstro da sombra. Essa dancinha que ele faz, pessoal, é pra atrair os outros bichos, tá? Desculpa, graminha. Realmente, desculpa. Olha o descuido meu. Por um descuido meu... O Jorclops perde a minha base e destruiu a comédia, destruiu a casa de porco. Só porque eu não conhecia a falda, o Will, eu não percebi ela falando que eu estava vendo o bichão. Na verdade, eu não reparo muito nas faldas dos personagens. Eu escuto o som do jogo mesmo. Por que eu estou fugindo do fogo? Se eu amo fogo. Conheceu. Pelo menos, juntando esses itens aqui, eu já consigo fazer casa de porco. Pelo menos uma, né? E vou colocar outra skin. Porque lá não deu muita sorte, não. Só faltou uma pele de porco. É lógico que se eu matar esse bicho aqui, né? Eu já consigo uma pele de porco, já consigo fazer outra casa. Eu vou ter que aumentar a sanidade, senão... Senão vai acontecer isso pra sempre. O bichinho vai ficar matando sombra, e eu vou ganhando sombras. É isso, não é muito ruim, não. Que peixe que é aquilo ali? Quem dera fosse o peixe do inverno. Vamos embora, vamos lá. Bífalo indo embora, no cio. Ah, ótima hora. Vou ter que fazer outro desse, tá acabando. Que ótimo, ele tá no cio. Bífalo, vem aqui, perdoçal, ó, me ataca. Bom, vocês lembram que eu... Ai, meu Deus do céu, vai ficar muito confuso aqui. Tá vendo um cachorro. Burner, você disse pra mim que você consegue... Atacar os cachorros. Eu realmente não me lembro. Você poderia me ajudar? Proteger? Com os outros personagens, eu tenho que fazer isso aqui, né? Pra não levar o dano de fogo. Mas aqui não. A Willa, tranquila. Só ficar aqui. Ui! Ah, os cachorros foram direto nele. Caraca, eu não lembrava disso. Peraí, peraí que o negócio vai dar ruim ali. Vai ficar outro no chão, aguardando. Sério, eu juro que eu não me lembrava que acontecia isso. Que ele atraía. Eles viram que eles foram direto lá. Cara, jogar de Willa é muito bom. Não sei o que o pessoal não joga. É que eu não... Eu não me lembrava, não me recordava mesmo. Olha isso. É tipo jogar de Wendy. Só que... Com mais um upgrade. É só andar com linha de costura. E dá muito bom. Vou dar licença. Deixa eu fazer o loot rapidão aqui. Ai, tadinha. Sobrou uma abelinha. Abelinha sem casa. Tadinha da abelinha. Rapaz. Ai, deu bom, hein? Olha. Chega a ser melhor que a Abigail, porque... Sempre passa um cachorrinho ou outro que ele não ia tacar. Tá tranquilo? Beleza? Vamos lá ver como é que tá as coisas? Tinha um ursinho ali. Vem embora, ursinho. Vem embora que depois eu faço casa de porco, essas coisas. Quero ver como é que tá minha plantaçãozinha. E o bífalo? Você tá querendo voltar, amigo? Vem cá. Me ataca. Isso. Ai, meu Deus do céu. Ai, caramba. Mata o meu bífalo, não. Quer dizer, o bífalo matou ele. Ué. Que ironia. Ah, ele não matou. Eu fiquei muito longe dele, daí ele voltou com o tamanho normal. Excelente. E aí, como é que andam as coisas aí? Tá mal, tá mal mesmo, né? Rapaz. Vou aproveitar o ilo pra farmar um monte de coisa. Por favor, tenha nitro. Tem. Tem. Tem nitro. Isso aqui vai ser importante o que eu vou fazer. Eu vou quebrar o sal, lá. Conseguir um nitro de volta. E... Perfeito. Queimem. Eu tô acabando com a espada do mundo dele. Às vezes eu acabo, mano. Ah, mãe. Pelo amor de Deus. Caramba, cadê? 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 Salzinho novo, amigo, ó. Salzinho novo. Burnie. Vem, Burnie. Vem a lanterna lá. Meu Deus do céu. Por quê? Cadê? Burnie. O bicho não ia me atacar, Burnie. Eu tô com um chapéu. Por que você foi atacar o coitado? Atrai, atrai. Quem que vai atacar? O Burnie ou eu? Tô meio confuso. Ninguém. Você não quer atacar ninguém, né? Como é que tá meu bífalo? Bom, espero que meu bífalo esteja bem. Senão, vocês vão ver só. Eu não sei se dá pra recuperar esse... Esse isqueiro. Alguém deve ter pensado junto comigo agora. Vai, se você pensou, deixa nos comentários. Realmente, não sei. Voltamos pra casa. Com vida, com dois revives. Então, deu muito bom o negócio. Meu outro Burnie tá ali. O bífalo está numa época... Onde ele quer se reproduzir. Então, eu não vou chegar muito perto dele, não. Burnie, dá pra tu ficar calminha aí, meu amigo? O bífalo tá bem. Tá com bastante vida. Quase morreu, mãe. Tá bem. Tranquilinho. Deixa eu ver se eu consigo fazer uma banana pop. A parte que eu mais gosto de dar o Willow é que as sombras vão direto pro Burnie, não pra mim. Ele atrai direto. Tá vendo em mim? O outro tá vendo em mim. Ele não veio. Ah, veio. O caramba, levou uma porrada de graça. Vamos ali pegar um pouco de gelo pra gente aumentar a nossa sanidade. Essas bananas eu peguei lá embaixo. Uma coisa que eu não sei, eu vou pesquisar depois. Eu não sei qual é a receita favorita da Willow. Essa coisa de receita favorita dá uns pontinhos a mais na comida. Vai ser bem interessante. Bom, resumindo a luta. Eu gostei bastante. Eu não lembrava que o Burnie atacava o boss. Isso ajudou bastante. Então eu posso deixar o Burnie ali brigando com o boss. Faço um exército de Burnie e pronto. Por que eu nunca lembro dessas coisas? Tipo assim, agora recapitulando o meu cérebro. Eu lembro quando lançou. O pessoal fez o teste. Eu fiz o teste também, eu acho. E é verdade. O pessoal até achou, né? Imagina se todo mundo se transformasse. Todos os Burnies grandes. Não, só um Burnie por vez. Não, seria roubado demais. Dez Burnies batendo 50 por dano. São 500 danos por porrada. Maravilha. Meu Burnie ficou no mapa. Ah, ele ficou ali, ó. Fiquei muito longe, aí ele sumiu. Eu tenho um Burnie aqui com 76. Então, 77 pra cima é exato. Depois a gente pega o outro lá. Eu tô mais interessado em sanidade agora, que o negócio tá brabo. Ah, como eu vou dormir? Eu preciso de palha. Mas peraí. Banana. Gelo. E gravel. Como tem mais gelo? Eu vou colocar assim. Eu adoro essa receita. Mas aqui eu não faço muito. Porque tem aqui lá nas ruínas, né? Eu adoro ela. Porque ela aumenta muita coisa. Eu gosto dela lá no Shipwreck. Lá no Shipwreck ela é perfeita. E a plantaçãozinha tá indo bem. Eu só preciso pegar água. Não, eu não vou fazer isso nesse vídeo, não. Por mais que não cresça gigante, ela vai conseguir trazer uns legumeszinhos ali. A Wendy morreu aqui. Não fui eu. Fui a Wendy. Diferente. Eu sou o Willow. Eu não morri ainda. Não, na verdade eu morri, né? Eu sou o Willow. Aquele ali é o Wendy. O River de Arclops. Basicamente um ano atrás. Pra cá. Perfeito. Agora a gente vai dormir lá pra ver se a gente consegue um pouco de itens. Eu queria o quê? Moonrock. E gear. Ó, Moonrock, gear, jogo. O que mais? Ou, né? Ou pode ser... Gemas. Qualquer gema que tu quiser aí, o jogo. Bora. Pegar aquele presentinho bonitinho. Eu só escutei um barulho. Ah. Demora alguns segundos, então. Deve ser por conta da luz, né? E de novo... Eu não fiz o risqueiro. Parece que veio gema. Yellow gem. Chapéu de bífalo. Ah, tá bom. Melhor que nada. Ai, caramba. Calma. Calma. Pra cá, pra cá. Runner. E esse aqui veio... Coisa bem fraquinha. Cadê, cadê, cadê? Você. Você. Sempre vem coisa fraquinha em um. Porque o importante é um dos brindes só. Não o outro. O outro só tá ali porque tem mais árvore. Deixa eu ver o que eu preciso pra fazer um isqueiro. Uma corda. E três pétalas. Deixa eu... Ah, tá. Nossa sanidade. Vamos ver se essa receita é tão boa mesmo. Eu sei que ela estraga bem rápido. Trinta e três de sanidade. E vinte de vida. Caraca. Olha isso. Sabe, tem muita receita no jogo muito boa. É só a gente que não sabe usar mesmo. E o meu papel é mostrar elas, né? O pessoal conhecer. É só ir lá embaixo. Matar uns macaquinhos que drogam a banana. Junta num pacotinho. Se tiver no evento de Natal, um pacotinho é bem fácil. E se não tiver, você vai ter que matar a abelha rainha. Ou vem lá com o Klaus, né? Tem chance de vir com o Klaus. Mas é muita coisa. Eu nem lembrava que era vinte de vida aqui. Só a fome que é fraquinha. Pronto. Eu estou quase cem por cento. Eu vou fazer isso aqui e empacotar o correto, né? Cara, que coisa boa. Eu posso trocar também um gelo e colocar dois gravetos. Que não altera. Olha isso. Que coisa boa. Cenoura não, meu filho. Isso aqui é maravilhoso. Mas eu vou encerrando aqui de novo sem fazer o isqueiro. Fica para o próximo vídeo. Porque eu tenho muito o que fazer. Eu vou fazer todas que eu conseguir aqui e empacotar. Para quando eu precisar de sanidade, né? Bom, pessoal. Vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Deixa um like. Até a próxima aí. Falou. Tchau.